Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Eleni Barcelos, hoje nós vamos estar lendo lá em Romanos capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto, ou segundo o seu propósito. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende que todas as coisas na nossa vida, nada é em vão, nada é por acaso, nada vem sem o propósito. Assim como as idas têm o propósito, as vindas também têm. É as vindas e idas, sabe, chegando e saindo, tanto nossas idas como, sabe, qualquer coisa, às vezes os ciclos terminam e a gente entende que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Quem olha para a vida de José, acha que tudo aquilo que tem acontecido na vida dele não tem um propósito, sabe. Mas tudo que acontece na vida de José, a gente vê que tudo tem um propósito, sabe. Que a gente, que em tudo que acontece na nossa vida, a gente pare de se perguntar o porquê e comece a se perguntar pra quê, sabe. Porque isso vai trazer um retorno, isso vai servir de lições pra gente. Se a gente não tivesse passado por determinadas situações, a gente não teria os aprendizados que a gente tem hoje, sabe. Mas que a gente não precise passar por dores, sabe. Não sabe de verdade, ele não precisa passar pela situação, ele olha pelo que o outro já passou. Pra gente aprender, a gente não precisa quebrar a cara, a gente pode aprender com os erros dos outros também. Só que tem coisas que a gente vai aprender, tipo, por vivência. Então tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um pra quê. Então sabe que a gente pare de questionar a Deus porque tem acontecido certas coisas. E comece a confiar no Deus que a gente serve. E sabe, quando a gente olha pra história de José, a gente vê que Deus estava preparando ele. Só que entretanto, nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Às vezes é permissão. É Deus tratando, cuidando da gente, nos moldando como barro que fomos. Sabe, às vezes tem doído, mas é o aleiro cuidando da gente. Enquanto ele vai moldando a gente, os digitais dele ficam em nós. Sabe, Deus às vezes, igual tem o exemplo que fala, que Deus colocou o povo de Israel no deserto pra saber o que existia no coração deles. Não que Deus não soubesse, mas é que o povo de Israel não sabia. Então sabe, assim como a história de José, a gente veja que tudo vai cooperar pro nosso bem. De que absolutamente nada na nossa vida acontece sem a permissão ou sem a vontade de Deus. E que a gente entenda de que tudo, é absolutamente tudo, vai cooperar pro nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é isso e a paz do Senhor fica com Deus.